DJ WN DJ WN só papo de visão Maloqueiro tá de F8 de giro na norte É que pela leste tá moiado que eu já dei pinote Notificação no miriri fiel já deu um toque Que se me ver contra a mulher vai dar um sacode Mas ela já sabe do respeito que eu tenho por ela Igual respeito que eu recebo dentro da favela Sua inspiração pro território pros menor da quebra Se hoje tem baile o protocolo é cabelinho na régua Então derrama a nossa lute branca Que hoje nós que tá na liderança sabe como é Já pisei na lama, hoje é Sorayama É o codinome do Misono que tá no meu pé Eu já fui tirado, fui discriminado Por vários otários que eu vim da periferia Mas eu sei comigo, Zé Nó ficou rico Clack e pum, quem diria? E na quebrada é importante ter conduto Um dos requisitos entre fitas dessa vida O caráter limpo que o dinheiro não suja Faz a minha gente caminhar de mente erguida Ae, boys, não fica ciente Desse lado é diferente Não vai ficar em choque Porque a quebrada é chapa quente Vai trobar umas peças, umas motocotentes Vai não pegar até meu dia na cidade e tirar dentes Pra quem tá vindo de fora é só curtir na disciplina Respeita com a população, com a criança sabe É assim que funciona Tamo junto é nós que soma Na linhagem de maluco os problemas nós solucionamos Camiseta do timão, prata no pescoço Vai vai nos trajes de vilão e um qualquer no gozo Deus ilumina a caminhada, hoje nós tá patrão Mas não esquece quem nós veio do fundo do poço Hoje na quebrada é marcha no foguete Tá ganhando novecentas, põe pra acelerar E na favela, na roleta, só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar Hoje na quebrada é marcha no foguete Tá ganhando novecentas, põe pra acelerar E na favela, na roleta, só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar Hoje na quebrada é marcha no foguete Tá ganhando novecentas, põe pra acelerar E na favela, na roleta, só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar DJ WN É, DJ WN só papo de visão Vou te contar como que foi